Em nome do programa Euroespacial, 189 dias em sua jornada solo. Comandante Prochaska, como está se sentindo? O que eu estou fazendo é por vocês aí na Terra e isso me deixa muito orgulhoso. E sua esposa Lenke, é claro. Estou certa de que ela o aguarda ansiosamente, são e salvo. Mas ele não está muito bem. Ele sente falta da esposa. Então ele não devia ter ido. Seis meses longe, em isolamento, você começa a pensar demais. Eu estou tendo interferência. Não era minha intenção assustá-lo, frágil humano. Não precisa temer. Eu estou ficando louco. Você deseja saber se eu sou real. Eu sou como você. Um explorador. A sua solidão me intrigou. Por que você está aqui? De que eu posso ser útil? Eu quero ajudar no seu sofrimento emocional. Eu não preciso da sua ajuda. Sim, precisa. Você vai onde eu for e eu vou onde você for. Orquestro, não. Esses são os seus pensamentos. Eu estou apenas nos encontrando com você. Tudo o que começa deve terminar. Eu não vou permitir isso. Você vai onde eu for. E eu vou onde você for. Eu só quero ir pra casa. Eu só quero ir pra casa.